Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, assinada pelo ministro Nefi Cordeiro, que nega o pedido de prisão domiciliar do médio João de Deus, o ministro afirma, abre aspas, consta na decisão de primeiro grau, relatos de diversas vítimas dos imputados crimes sexuais com indicação de gravidade concreta. Nota-se que foram reunidas declarações colhidas em diversos estados da federação pelos ministérios públicos estaduais, tendo o Ministério Público recebido 254 denúncias, somadas, por certo, aos relatos, o que é um forte indicativo de reiteração delitiva por parte do paciente, fecha aspas. No segundo trecho da decisão, o ministro justifica que o pedido de prisão domiciliar ante a gravidade do estado de saúde do paciente já houve deliberação da corte para a realização de diligências elucidadoras, não cabendo presunção de incapacidade de atendimento pelo estado.